Música Bem pessoal, venho de vos falar de Nuno Homem de Sá e de Rogério Samora. E porquê? Porque Nuno Homem de Sá faz graves acusações contra Rogério Samora. Nuno Homem de Sá tem dado que falar pela sua língua afiada. O ator de 59 anos desta vez escolheu como alvo o falecido Rogério Samora. E foi em conversa com Catarina Siqueira que o ator revelou que a sua relação com Rogério Samora nem sempre tinha sido perfeita. Os dois atores haviam contrassenado na novela Flor do Mar, gravada na madeira, e os bastidores ficaram marcados por uma eterna picardia entre os dois. Com o concorrente do Big Brother a revelar que a estrela da Sique havia feito a cabeça em água não só a ele, mas também à produção da novela. Fizemos dois irmãos, o irmão bom e o irmão mau na Flor do Mar. Ele era o irmão mau e sabotou a história completamente. Ele não queria ser o mau, mas aceitou o papel e então esteve a novela toda a fazer de irmão bom. Tinha que me dar tias, tinha que me espancar, tinha que andar à porrada comigo, roubar uma mulher, mas não, sempre em bonzinho. Tivemos problemas em termos de dramaturgia. Aquilo não batia a bota com a perdigota, mas foi muito engraçado. Recordou então Nuno Homem de Sá. As coisas não eram só tensas nas gravações durante a novela, mas também nos bastidores. O Rogério tinha uma cena em que o método dele era transportar a picardia entre os irmãos, aquele ódio que os desunia, para os bastidores. Nós dávamos-nos lindamente. As pessoas fugiam de nós, no avião, na carrinha, a atenção era constante. Ele dava-me um, eu dava-lhe três. Ele dava-me quatro, eu dava-lhe cinco. Até que acabámos os dois aos berros um com o outro. Já estava a malta toda a fugir da carrinha dos transportes entre a calheta e o hotel. Uma desgraça, mas foi muito giro, acrescentou deixando a jovem atriz estupefacta. Nuno referiu que, em parte do problema, era porque o Rogério Samora tinha um temperamento difícil, porque era muito profissionista no que fazia. No entanto, revelou que, apesar dos problemas, era um colega de cena excepcional. Apesar destas acusações, Nuno Homem de Sá revelou ter ficado chocado com o acidente de cardio-respiratório que levou Rogério Samora a um coma de mais de 150 dias, assumindo que a morte acabou por nem ser o pior para o colega, dizendo ainda bem que se resolveu a situação e que ele pôde seguir o seu caminho, porque aquela situação era realmente insustentável, nem cá nem lá, foi muito tempo. Estas foram então as palavras fortes de Nuno Homem de Sá em relação ao Rogério Samora. Legenda Adriana Zanotto